Música Boa tarde, segundo ano, vamos começar a nossa aula da terça-feira, 16 de junho de 2020. Agradecendo ao Pai do Céu por mais um dia de aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Por nós que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair a irritação, mas livrai-se todos os males. Amém. Vamos com a nossa chamada? Iago Bruno Arthur Gabriel Ana Beatriz Hoje vamos falar um pouquinho sobre escola, tá certo? E história. Você sabe o que é compreender? É compreender, é você sempre se colocar no lugar do outro. É você saber quando aquela pessoa não está bem, que ela está precisando de ajuda. É você chegar na sala e ver aquele seu colega triste. Você chegar perto dele e perguntar o que é que está acontecendo. Então, tudo isso é compreender. E isso vocês vão aprendendo a compreender em escola, tá certo? Onde a gente passa o maior do nosso tempo lá. A gente vai aprendendo com os nossos professores, com os nossos amigos, colegas. E, como vocês sabem, a escola é constituída por pessoas. Que pessoas são essas? São a nossa diretora, coordenadora, secretária, nossos professores, por vocês, alunos, tá certo? E também tem vários condos da escola, onde tem a secretaria, escola infantil, você vai haver berçaios, tá certo? Mas tem escola que não tem berçaios, que já são daquelas pessoas grandes do ensino fundamental, a partir do quinto ano até o oitavo e ensino médio. A escola é constituída pela cantina, cozinha. Tem algumas escolas que tem cozinha, outras não. Tem aquela escola que vai haver cantina, tem as salas, vai haver também sala de computação, sala de biblioteca, tá certo? Tudo isso é constituído a nossa escola. E, como vocês podem ver, tem também, existem escolas, na foto tem a escola antiga e também tem a escola moderna. Veja a diferença das duas escolas. Antigamente, a escola é constituída por bancas madeiras, com livros na sala. E hoje em dia estão todos mais modernos, ou seja, as cadeiras são mais modernas, são daquele jeitinho que vocês já conhecem, da sala de aula da gente. Muitas delas vai haver data shows. Tudo isso, com o meio das tecnologias, foram variantes dos nossos meios de comunicação e de vivência na escola. Agora vocês irão pegar o livro de história para a gente responder as nossas questões do livro. Bom, no primeiro, na página 28, vocês irão escrever como se chama o nome dos seus professores, como eles se chamam. No segundo, vocês irão falar quais são as atividades que vocês mais gostam de realizar na escola. No terceiro, vocês vão conversar com seus pais e perguntar-lhes como era a escola na época deles e escrever abaixo algo que chamou a sua atenção. No quarto, vocês vão colocar se existem outras pessoas que trabalham na sua escola. O diretor, o coordenador, o secretário, o bibliotecário, o porteiro e o pessoal de limpeza. Você sabe o nome de cada uma dessas pessoas e irão escrever abaixo. Bom, aqui na escola não existe o porteiro, mas existem os professores, existem os diretores, tá certo? E o pessoal de limpeza. Na página 29, no quinto, vocês vão completar os espaços com uma das palavras abaixo. Ou seja, no primeiro, vocês irão colocar uma palavra que encaixe em uma dessas alternativas, tá certo? Como no primeiro, tem dizendo assim. O é o profissional que cuida da alimentação dos alunos. Quem é que cuida da alimentação dos alunos? O merendeiro. Então, assim, vocês vão responder os outros sucessivamente. No sexto, vocês vão desenhar, em todas as escolas, crianças usam uniforme. Você vai usar o seu uniforme aqui abaixo no quadro, tá certo? Capriche e pinte de acordo com o seu uniforme líquido. Agora, vocês irão pegar o caderno, onde a gente vai fazer a revisão de tudo aquilo que a gente aprendeu agora, tá certo? No caderno, vocês irão responder no primeiro. Na letra B, vocês irão marcar o X na resposta correta. Na letra A, para vivemos em harmonia na escola, é necessário ter respeito e ajudar o próximo, ou não se preocupar com o próximo. Na letra B, vocês irão também marcar um X. Na hora do recreio, é importante compartilhar o lanche com os que não têm, ou não compartilhar com os que não têm. Pense direitinho, observe as questões e marque um X na correta, certo? E chegamos ao final da nossa aula, por certo? Hoje aprendemos muito sobre a escola, a importância de a gente estar aqui na escola, quem são as pessoas que convivem com a gente diariamente. E espero todos vocês para a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus e sempre se cuidando, viu? Fiquem em casa e estude com a gente. 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 Tchau, tchau.